Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste magnífico vídeo, a incrível Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm acesso a uma data de jogos bons, como vocês já bem sabem, PC, Playstation, Xbox e Nintendo. V-Rising, aqui em grande destaque, what the hell. Pá, finalmente o V-Rising sai para todas as plataformas. Tem também aqui a Legacy of Castlevania, portanto as skins de Castlevania para V-Rising. Manor Lords é o grande destaque pessoal que eu dou, jogaço monstruoso, feito por uma pessoa, e um jogo que está a bater imenso, tem aqui 50% de desconto no Manor Lords na Instant Gaming. Tem o Europa Universalis, a expansão, tem o Another Crab's Treasure, que também é um jogo que eu destaco bastante, é muito divertido mesmo o Another Crab's Treasure, é um Souls-like e muito giro mesmo de jogar. No Rest for the Week também é porreiro, mais um Souls-like e pronto, mais uns jogos de esporte e afins. Têm sempre aqui pre-orders novas, têm também os jogos antigos em desconto, por exemplo, Adelaide vs. 2 e afins, têm aqui PSN Cards, Steam Cards, também EAFC Points, também muito mais baratos do que o normal, portanto podem sempre vir aqui buscar estas currencies para aquilo que vocês quiserem, para a vossa experiência de gaming. E, sem muitas demoras, o link está aí em baixo para o meu giveaway e para isto tudo, sem muitas demoras, vamos falar sobre a indústria, ok? Portanto, a indústria dos videojogos que está a ser azulada há não sei quanto tempo por, basicamente, uma data de javardice, ok? Portanto, essencialmente, para vos explicar, na semana passada tivemos um confronto entre os fãs de Helldivers e a Sony, neste caso, mesmo a patroa geral dos estúdios. Infelizmente, saiu bastante do controle daquilo que são os devs de Helldivers 2 e dos estúdios que são responsáveis por Helldivers, quando a Sony decidiu que ia implementar, definitivamente, um dos requisitos que anunciou que ia fazer, desde o início do lançamento do jogo, que era, basicamente, requerer que os jogadores da Steam tenham que criar, obviamente, uma conta da PlayStation para jogar em Helldivers. Portanto, houve muitos dos jogadores de PC que se passaram com isto, portanto, a malta da Steam revoltou-se completamente, fizeram um review bombing gigantesco, ok? E, portanto, o Helldivers passou a ter reviews negativas na Steam Page, o que afetou bastante o jogo, muitos jogadores do PC pararam de jogar simplesmente, em protesto, e isso resultou na Sony ter voltado atrás com aquilo que tinha dito e, basicamente, reverteu essa situação e disseram não, afinal, meus amigos, vocês têm razão. Então, pá, vamos deixar o Helldivers correr só, apenas, com a Steam e não vamos requisitar que vocês criem uma conta PlayStation. O que é que sucede? Houve muita gente a revoltar... Aliás, houve gente a revoltar-se com ambas as coisas. Portanto, houve gente a revoltar-se com esta situação e a deixar de jogar Helldivers, ierem para as redes sociais, fazer um alarido gigante, o que é perceptível, até porque a PlayStation, as contas de Sony, como vocês sabem, tiveram respostas a um data leak gigantesco, portanto, as pessoas não queriam ter que criar uma conta PSN para, basicamente, colocarem lá os seus dados e eles, depois, eventualmente, puderem ser expostos outra vez. Mas, também, houve certos países em que as contas de PlayStation não estão disponíveis e, como tal, isso ia bloquear o Helldivers nesses países e ia impedir que essas pessoas pudessem jogar Helldivers 2. Portanto, houve muita gente a revoltar-se com este sistema e, bem, na minha opinião, fizeram a Sony reverter uma decisão original que pôde afetar muitos jogadores. Portanto, houve quem alegasse que isto era um problema normal, que não tinha problema absolutamente nenhum, que há outros jogos que usam esse sistema, por exemplo, o Sea of Thieves e outros que são de outras marcas, que não a Sony, da Xbox, por exemplo, e havia muita malta que dizer pá, só uma porra de uma conta é criar uma conta, não tem problema nenhum, mas este sistema tinha outros problemas agarrados a ele e, como tal, eu acho que foi uma boa coisa ele ter sido revertido. Ok? Portanto, vitória para os jogadores de Helldivers, democracia entregue novamente à comunidade, não deixa de ser uma mancha de que aconteceu no passado, não é verdade? E, portanto, vai assombrar, com certeza, não só os estúdios de Helldivers, da malta, os community managers, que foram, basicamente, insultados e receberam ameaças de morte e tudo mais, que eu também acho que é completamente disparatado, ok? E desproquisitado, estamos a falar de um videojogo, por amor de Deus, mas, pronto, toda a imagem da Sony foi muito afetada com esta medida. Conclusão, houve, inclusivamente, o community manager de Helldivers que foi despedido e isso aconteceu porque ele, basicamente, incentivou a própria comunidade no Discord a fazer o tal review bombing, ou seja, a criarem reviews negativas para criar impacto para a Sony os libertar, e foi despedido e, na minha opinião, injusta casa, ok? Um deve estar a prejudicar o próprio jogo para prejudicar a própria empresa que lhe dá trabalho, é um bocado, acho que é um bocado agressivo, portanto, por muito que ele tivesse razão, pá, é só ser profissional, ok? Não há aqui grandes questões. Portanto, acabou por ser despedido. Desta vez, durante esta semana, basicamente, a Xbox decide, não, não, não pode ser só a Sony a ter um destaque negativo, portanto, vamos só fazer merda também. E, portanto, a Microsoft encerrou o Arkane Austin, o estúdio Arkane Austin, responsável por Redfall, que foi um desastre autêntico, uma mancha negra na história da Xbox, e, com isso, basicamente, voltando atrás na sua palavra de continuar a dar updates para aquele jogo, no fundo, cancelaram só o projeto, o jogo continua ativo, mas o estúdio foi abaixo, e fechou também a Tango Gameworks, que é o estúdio responsável, pelo Hi-Fi Rush e por Evil Within. O que é que sucede? Sucede que, basicamente, a comunidade revoltou-se imenso com isto, porque a Hi-Fi Rush, inclusivamente, ganhou prémios, e foi galardoado nos últimos prémios do ano passado, como um jogaço monstruoso que é, e que tem mérito, e, portanto, a Tango Gameworks faz um ótimo trabalho e é fechada na mesma pela Microsoft por contenções de custo, ok? Muito mal esta situação, aliás, a indústria tem estado toda a sofrer, desde o ano passado, com despedimentos, o ano passado foram despedidas mais de 10 mil pessoas, este ano já vão em 9.400, portanto, a indústria está em falência, na verdade, portanto, temos com graves problemas, e, portanto, este é mais um exemplo. Portanto, a comunidade revoltou-se um bocado com esta decisão, até porque a Tango Gameworks, como é lógico, tem apresentado resultados benéficos para a empresa e não considero que tenha sido a Tango Gameworks responsável por estes problemas que a Xbox enfrenta, mas eles não podem fechar os estúdios que têm dado prejuízo, porque são demasiado grandes, como o caso da Bethesda e afins, e, portanto, vão fechar os mais pequenos, como é lógico. Eu adorei uma interação que vi no Twitter de uma pessoa que disse que alguém tinha, em consequência desta decisão da Xbox, mandou um nuke, uma bomba nuclear no jogo Fallout 76, no acampamento do Phil Spencer, que é o CEO da Xbox, e rebentaram-lhe com o acampamento todo, e cá embaixo, a pessoa veio cá, basicamente, publicar o vídeo dela a explodir com o acampamento do Phil Spencer. Portanto, basicamente, foi tudo abaixo, isto porque a pessoa encontrou aqui o Phil Spencer P3 aqui dentro do jogo, e provou que basicamente foi ele o responsável por ter destruído o acampamento do Phil Spencer. Pá, muito interessante esta interação, até porque isto são os gamers a revoltarem-se contra o próprio CEO da empresa, não desvalorizando que o Phil Spencer até aparenta ser um gajo porreiro, e continua a ser um gamer, portanto, joga Fallout 76, efetivamente. É pá, e pronto, mas enfim, é uma boa comeback da playerbase para manifestar claramente o desagrado que teve em o Phil Spencer fechar o Tango Gameworks. Até porque, pá, é assim, claramente isto não é uma decisão única do Phil Spencer, mas a responsabilidade cai diretamente sobre ele, portanto, é nisso que refletimos. E pronto, é isto, malta, a indústria está um bocado prejudicada com tudo isto, como vocês sabem, não sei se, pronto, claramente tem a ver com o cenário mundial, como é lógico, mas, mas pronto, mas enfim, vamos assistir com alguma preocupação, até porque este ano tem sido um ano que não tem saído assim grande coisa, vai sair agora o Hellblade, e houve muitos fãs da Xbox que criticaram isto, vai sair o Hellblade 2 agora muito em breve, daqui a poucos dias, e basicamente não houve uma única promoção ao Hellblade por parte da Xbox, houve uma imagem que foi tweetada pela conta da Xbox que há dias, e que levou um hate descomunal, porque é uma imagem que já toda a gente viu, e basicamente é, revela uma falta de afinco na promoção deste jogo, que é um jogaço monstruoso, e pronto, e portanto, a Xbox não tem estado muito aplicada a fazer marketing aos seus jogos, este ano, mas pronto, até agora não houve assim jogaços que ficassem na memória, como aconteceu o ano passado, foi um ano muito bom para os videojogos, este ano está a ser um bocadinho mais slow season, mas pronto, vamos ver como é que a indústria se traduz, se quiserem comprar os poucos jogos bons que saíram estes anos, já sabem, tem Instant Gaming que oferece os jogos a um preço muito, muito bom, portanto, tem o link aí em baixo, e é isto amigos, obrigadíssimo, vejo-vos no próximo, grande abraço, chau, chau, para beijinhos.